Bora Bahia minha porra! Fala louco por música futebolística, tudo bem? Eu sou Ivan e esse é mais um vídeo com histórias de hino do futebol e dessa vez é o Bahia! O Esporte Clube Bahia foi fundado em 1931 por ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis e da Associação Atlética Bahia As cores do time fazem uma alusão à bandeira do estado da Bahia o azul, vermelho e branco, que está representado inclusive no símbolo do clube Foi o primeiro clube campeão da Taça Brasil que deu origem depois ao brasileiro Em 1959, esse título foi em cima do Santos onde jogava um camisa 10 muito talentoso, um tal de Pelé De quem viria a perder em 1961, 1963 conquistando dois lichos campeonatos, né? Por conta das três cores que tem abrido de tricolor de aço e seu mascote, um super-homem todo bombado lá, que é o tricolor de aço foi desenhado por ninguém menos que o Ziraldo Que abram parênteses para dizer que em 87, quando foi fundado o Clube dos 13 e o campeonato foi organizado pelo Clube dos 13 o Ziraldo desenhou todos os mascotes dos clubes por isso nos anos 90 era muito comum você ter os mascotes dos clubes desenhados pelo Ziraldo foi uma ação do Clube dos 13 para divulgar o campeonato daquele ano e assim, o Bahia oficializou esse desenho do Ziraldo como seu mascote e até hoje o personagem que está no estádio, que entra em campo ele é baseado no traço do cartunista e o personagem ganhou a companhia de outra mascote inspirada na Mulher Maravilha que chama Lindona da Bahia que surgiu em 2014 em uma campanha contra o racismo Mas bora falar do hino, minha porra? Por que ela fala do minha porra o tempo inteiro, né? O hino do Bahia foi criado sem pretensão nenhuma de ser o hino e em 1946 o Bahia já tinha uma torcida meio uniformizada eram os torcedores fanáticos que sempre iam aos jogos para cantar para o Bahia e um torcedor desse grupo chamado Amado Bahia olha o nome desse cara, o cara chama Amado Bahia é o nome perfeito para você torcer para o Bahia, concorda? ele encomendou ao escritor Adroaldo Ribeiro Costa uma composição para que os torcedores pudessem cantar no nosso estádio e incentivar o Clube do Bahia e a música foi criada praticamente como você conhece hoje com frases como ninguém nos vence em vibração no entanto, aquela música não vingou o Amado Bahia não conseguiu ensinar direito tentaram cantar um jogo ou outro lá o grupo de torcedores uniformizado se desfez um falou vou pescar outro falou vou vender artesanato na praia e assim ficou para lá e a música composta com tanto carinho lá pelo Adroaldo foi meio que esquecida mas é claro que essa letra teve um final feliz afinal é ela que alega e anima todo mundo lá na Fonte Nova então vamos continuar essa história porque em 1956 João Palma Neto um dos dirigentes lá do Bahia que era responsável pela parte de marketing e estava procurando uma música para a campanha por 10 mil sócios nem um a menos olha o nome dessa campanha 10 mil sócios nem um a menos estava procurando essa composição e o Adroaldo ficou sabendo viu a oportunidade e falou vou vou pegar minha letra e mostrar para a galera ver o que eles acham e assim o Adroaldo que além de escritor como eu falei antes era professor e jornalista apresentou ali para o João Palma que falou bora Bahia minha porra claro que não foi desse jeito mas a diretoria do Bahia gostou muito da letra e fez apenas uma pequena alteração na letra original do hino ao invés de ninguém nos vence em fervor que era dito eles trocaram para que passa a ideia de coletividade e fica muito melhor o maestro Argenor Gomes musicou a letra e a orquestra do Corpo de Bombeiros da Bahia gravou por falar como o bombeiro gosta de orquestra claro que a música foi um sucesso e essa logo caiu no grosso da torcida que cantava principalmente em cor aquela parte vamos conquistar mais um teito Bahia 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 ou Bahia Dizem que o Adroaldo entregou a letra liberando todos os direitos para o Bahia desde que seu nome ficasse oculto mas eu não sei muito bem se isso é verdade ou não porque dois anos depois ele estava dando um depoimento para o jornal a tarde falando sobre a composição então eu acho que é muito recente ali o período que foi criado esse hino e o momento que ele já estava falando sobre esse hino então eu não sei se isso é correto mas uma coisa é certa ele liberou todos os direitos para o Bahia e ele nunca mais compôs hino nenhum como esse hino fez muito sucesso e é um hino muito bonito muita gente chegou para o Adroaldo e falou pô você vai vir para o meu time mas ele falou não o coração é tricolor ele negou todos os convites porque afinal torcer para um time é torcer para um time né falando mais do hino o inicio dele já passa um sentimento muito forte aquele sentimento que uma cavalinha está chegando os carinetes tocando e o time do Adroaldo está vindo para detonar o adversário a letra do hino também já deixa claro que é um canto da torcida que está assumindo a voz como clube somos da turma tricolor somos a voz do campeão eu gosto muito dessa parte que tem essa competitividade dizendo que em vibração ninguém ganha do torcedor ninguém nos vence em vibração como todo bom torcedor a música empurra o time para a vitória vamos avante estradão vamos ser a jovem setor agora tem um trecho de muita confusão e já foi gravado de forma errada e o torcedor normalmente canta errado normalmente nós falamos vamos conquistar mais um tempo e na realidade é vamos conquistar mais um tempo e o momento mágico do hino quando o nome do clube é cantado 3 vezes Bahia! 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 claro que o torcedor que se doa tanto para o time pede mais mais um, mais um Bahia mais um, mais um título de glória e o hino finaliza com um resumo da história baiana é assim que se resume a sua história e como a Bahia é a terra da música claro que esse hino ganhou inúmeras versões tem chiclete com banana tem Armandinho tem Luiz Caldas Cláudia Leite também tenho que acrescentar que o hino do Bahia ganhou uma importância histórica durante a ditadura aqui no Brasil no último show que o Caetano e o Gil fizeram no Brasil antes do exílio em 1969 eles fizeram um pupurri e cantaram o hino do Bahia junto com Alegria Alegria eu nem preciso dizer que frases como Somos um povo um clamor e Somos a voz do campeão ganharam sentido de protesto contra o governo o que fez até com que essa gravação feita com fita cassete ali na hora do show ela se tornasse o disco mais vendido quando foi lançado em 72 o Caetano e Gil voltariam a cantar o hino gravariam esse hino novamente junto com Bethânia e Gal em uma gravação para a revista Placar que aconteceu em 2004 vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia esse foi mais um vídeo com história de hino de clube o primeiro que eu faço com os times brasileiros afinal foi o primeiro campeão brasileiro também espero que você tenha gostado deixa seu like aí embaixo manda para algum amigo que você acha que possa curtir essa história indica também os próximos clubes comenta se eu dei alguma presepada se eu falei alguma besteira Bora Bahia e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo